Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta No sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta No sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar É tanta banha que dá pra gente fritar Um ano inteiro de bife com batatinha Com essa gordura você não pode trepar Numa escada de madeira tão velhinha Você já viu nosso carro como está Empinou a roda e quebrou a suspensão Foi da vez que eu te levei pra passear Agora o jeito é comprar um caminhão Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta No sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar O seu almoço é mesmo uma parada Já vem num prato que parece uma bacia De pão quentinho você come uma fornada De macarrão é um pacote todo dia Na sobremesa você come uma jaca Duas bananas com doce de mocotó Bebe uma jarra de refresco de mangaba E se deixar, ainda come um pão de ló Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta No sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta No sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Eu de comida tô gastando uma fortuna Eu só lhe vejo mastigando a todo instante Me perguntaram se casei com mais de uma Sai mais barato sustentar um elefante Mulher danada só vive pra comer Devora tudo que botar na sua frente Parece um bode num pará de rimoe Dessa maneira não há Cristo que aguente Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta No sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta No sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta No sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar